Então, te convido a Begras para vencer conosco ali no nosso Balcão de Pequeno Almoço. Pode-se estar à vontade, vencer conosco ali. Ou o que eu quero, vencer conosco. E no flow também é boxe lá na casa, mas no nosso Balcão de Pequeno Almoço é ofrecido para o Sabor Criola. O Sabor Criola fica ali na Tchada de Santo Antônio, na Rua de Capela. Então, nas descidas ali de Tchada, nas descidas ali de nosso Palácio Esquerdo de Passeia, se faz serviço, mas aquele que eu estou hoje ali de pequeno almoço. Mas também, para poder fazer as refeições quentes, para poder fazer os serviços de encomenda, paquete, de buffet, para aquele que o tiver necessidade de grande e pequeno almoço, esta consiga responder ao mais alto nível. Taleba sempre cor e sabor a beleza. Agora, de Graça, bom dia. Se é tranquilo, bom dia, boa noite também. Bom dia, obrigada. Uma hora que você está? Se é suave, se é suave, cabeça frio. Não posso dizer, é o que ele está com. E essa música é interessante, porque começa logo a falar de essa música. Ela sabe, ela sabe a melodia, ela sabe. Mas tem um tema interessante. O que é que levou a escrever esse tema? Essa música ali foi um escreveu para morrer. Tem estado hoje, as jovens passam por aquele sistema, ali, tinha uma cobertura. Tinha jovens que se levam aqui a cena ali a sério, mas... Depressão e doença, silencioso. E a Andúra está tentando escrever algo sobre aquilo, mas, para além de coisas que não tem estado hoje, é algo também que são sintomas que eu costumo sentir também a mim mesmo. Já faz aquela música ali, para abrir o seu cerário hoje um pouco. Para falar um bocadinho também, que ela quer a minha dúvida, se realmente é uma história que passa com o bobo, é uma história só que você está relata. Para saber, teve alguns períodos que você não sabe, você está vivendo em um período depressivo? E a minha mãe passa comigo, já costumo ter amigos que passam aqui lá, costumo ter busca ajuda para eles também, para mim mesmo. Já aquela música ali é uma forma de liberta as cenas que me passam e as cenas que me doem na sociedade. E um chamado de intenção interessante, a Nini, as músicas também, e para mim também tem esse diálogo com o Big, é que o Buta fala, no fim, e sobretudo uma mensagem forte de tudo isso, é superação. Mas tudo tem uma solução. Se eu acredito, eu vou buscar ajuda na hora, tem ajuda para crianças, para adultos, para tudo e para alguém. Basta buscar ajuda que tudo está super. O fim de música é aquela mesma que está fora, superação. Mas quando, Anny, permitindo, desculpa, quando você fazia as músicas ali, quando tem sido o feedback de pessoas? Como é que as pessoas têm estado a falar sobre as músicas? Música tem estado a... Recebe só bons feedbacks mesmo para morrer. Acho que a música vale mesmo. Se alguém está falando, vale, e ninguém só gosta de show. Acho que vale, vale, vale. Bale, sim. Bale, até quando precisava tatuar, ele sim sabe, ele sim está falando forte, a música sabe. E depois, melodia sabe, mas aquele tema ainda está envolvendo alguém, que eu a penso. Eu consigo realmente fazer uma chamada de atenção com as músicas. E agora falando naquela, já que já vou introduz, vou já, se eu vou trazer eles na final de música sobre superação, vou, tipo, o que eu vivo, foi aquela que mantém o dibuço ali hoje, está falando sobre aquilo. E aí, sim, que eu superava, já que eu estava ali presente, que eu sei, nem podia acontecer comigo, já que eu acho que eu superava, e eu saí de pé para buscar ajuda para qualquer jovem que se mexe, você, saí de pão ajuda, quem que mexe, quem que se passa para aquela doença, e abriu de sociedade, e nós irmãos que se passam para aquela, para não pôr mão para não jura, para morrer, para só uma doença silenciosa. E, Biga, é bom, como é que você inspirou a fazer música? Aqueles temas que mais você retrata? Eu gosto de retrata temas que a gente busca na sociedade, coisas que se passa na sociedade. Minha rap é a minha história, a minha história, é coisas que se acontecem, é melhor a street de moda, é que caça direito, para virar direito. Quando você pode virar direito, manda atento, se não põe mão para a jura, está muda. Minha rap é uma forma de transmitir cenas de sociedade, para pôr tudo que se quer de maldade, para bondade, fazer algo direito para a sociedade. Eu já botei um cantando nesse mundo do rap. Tenho quatro anos nesse mundo do rap. Quatro anos que você canta e você trabalha profissionalmente nesses quatro anos. Eu gosto mesmo de sair nessa mesma série, que ele próprio e a minha profissão gosto. Então, você está põe aquele talento que você tem enquanto usa a música como um instrumento para fazer uma intervenção na comunidade onde você insere o livro, e não só. Exatamente, e abrir o olho de sociedade e é que vai, é que burra, é que cenas lá, nada contra aquilo, mas é uma forma de pôr a sociedade ou de coisas que se contisse, não? E de que a maneira ali que a gente não conseguiu mostrar, portanto, não fazia papel. Para o reflito um bocadinho também. Magui, contá-lo um bocadinho de uma história, de onde? Bom, essa gente olhou como se está quase com um fogo. Um rapazinho de Diar Fogo. Bom, me lhe de Burcambrou. Então, contá-lo uma história um bocadinho. me grata e me lhe de Burcambrou no Cobão de Nona, na Diar Fogo, em São Filipe. Me queria na zona que sempre mostro cantar rap, me queria com aquela influência. Já me participo em alguns concursos, antiga de fazer teatro, dança, que são as lá. Sempre me queria com vontade de subir para algo, não é? Já me levam a minha sonha em frente e graças a Deus hoje, a minha profissão me sentiu contente para que é lá. Ah, e já botam cantando que vive na praia? Não, a minha sonha está na fogo. A minha sonha está na fogo. A minha sonha está na fogo. A minha sonha está na passagem, Não, como aquela árvore será um bocadinho quase direito, mas a gente sente que ela mistura. Já pensava em bocadinho mesmo, a gente acredita em fogo, mas nunca sabia como a gente não conseguiu falar. Ela quer ter explicação. Não, mas a gente consegue, e vai. É interessante que Biggit fez alguns featurings com alguns artistas na música e as pessoas até questionam isso. Que é o sotaque que Biggit usa é fazer música com o Seus Ani, não é? Foi uma música que batitchou, toca o espetáculo, uma música muito boa mesmo, uma mensagem forte sobre isso. Mas Biggit, em termos de trabalho, como é que não está nesse momento? A produção não tem coisas novas para caminho? Não tem coisas novas, não tem um álbum para lançar em dez anos, cerca de uns 8 ou 10 músicas, A Verdade na Ponta Língua, que é enorme de um álbum. Filibex, também, que esse trabalho que já me faz featuring com artistas foi grande, experiências. Tudo se decorre na paz e eu sou suave. Agora, aquele tema, a Verdade na Ponta Língua, para morrer as novas. Verdade na Ponta Língua, para morrer, é tipo, é aquela cena que inflou pouco, mostra ao povo que ele me é de uma forma em geral, e aquele que me fala que seria boa que para morrer antes, para morrer. Portanto, é aquela Ponta Língua e tudo é verdade. Já é por isso que buscou hoje esse tema lá, para você na Guadalho também. E a nível de produção, você produz isso tudo na fogo, ou também para a praia para fazer alguma produção, tem alguns ali que te chamam, ou que te mandou alguma coisa assim? Não, todas as buscas estão produzindo na praia, estão mandando para a América, estão trabalhando lá, que depois estão em cima, para a praia e a América, não na fogo. E normalmente, quem é que está trabalhando? Está trabalhando, minha equipe mesmo, é full house entertainment, está vivendo, está na América, mas costuma trabalhar em termos de produção com rapazes de praia também, que é tipo, Palmar Studio, e o Romário, o Corapaz. Tudo se que está ajudando na boa produção também, horas e o mês também. É, é, costuma andar para lá, para trabalhar, vídeos também, costuma fazer, mas é para livro. E a nível de participação de shows, e o modo que você tem na agenda, como é que está? Shows? Não tenho alguns shows marcados, mas já me participo, foi nomeado na CVMA, agora ano passado, com a melhor música tradicional. Ano passado, me convidaram a atuar na palco CVMA. Não tenho programas, não tenho esse show, não tenho esse show. E o que você pode, o que você está preparando para fazer o que você lança ainda? os álbuns. Os álbuns, o Moglio da Fraga, é uma bomba. É de um mês, para você entender que é a verdade que você fala de vez. Que é o álbum, se lança um single, um single, ganha de todo o ano, você está com o chão. Quando lança um álbum no mercado, um mês, para, 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 a nível dos álbuns, você vai ter participação de algum outro artista, se cobrou, ou é apenas a solo do turquês música? Tem participação, mas, por enquanto, nunca pôr e foi nada. É tudo só no segredo dos deuses. Porém, não pôr. É que é que ele partilha conosco. Vou que é que ele partilha. E agora, Vig, é bom então, nesse momento, você está na praia, para morrer, ou tem um trabalho, está contigo? Tem um show na Ribeira da Barca, faz algumas entrevistas, tem feito também alguns trabalhos, sim. O show é hoje? Não, o show é hoje, é a hora de 10h e 27h. 10h e 27h. Bom, hoje que é festa lá na Porta Ribeira da Barca, que é festa, 21h e mai? Na Nausana, na Santiago Norte. Na Nausana. E, Mare, que foi? Experiência? É, tá, com gente, recebem o direito, nunca só contava, não tinha tanta fama para lá, curti mesmo. Grande prós, para ver a barca mesmo. Você vive com o Bois? Bom, gente, nem queria para mim ir lá. Não sei se você hoje ali, aquele buco lípido, enquanto você faz esse mistura, enquanto você está atuando, hoje é uma maneira que eu trabalha, aquele visual assim de clipe, coisas que eu que estou pensando, coisas que eu que estou pensando, com quem é que você está produzindo, para onde você se desenvolve. Uma hora que eu que estou pensando, uma imagem que eu que estou construindo, principalmente os clipes. Tem cenas também que estão ajudando, brincando, dançando, 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 fazendo teatro, não é? A gente tem um pouco de visão naquela cena, mas não só a minha, não está trabalhando em equipa, não está pondendo ideia, foi em conjunto, não está pondendo prato. e foi pensado que ele vela, não é a lume no livro. E aí que as cenas de leitura, foram detalhes no trabalho em equipa, mas aquele personagem mesmo, era para o telhão que me fazia, me encantava, mas Chinta e me missam fazer, ele mesmo, me tocou lá mais direito. Um fãs e no trabalho em equipa, aqueles detalhes de vela, aqueles rapazes, todos juntaram o que fazia. e para aquele novo álbum, que você pensa ainda, porque eu não queria falar, não nada, ainda tem planos de lançar lá em 10 anos, e você dá conta de trazer clipes também? Toda música que sai naquele álbum, da 5 virou o clipe. Tudo, é quase um álbum visual. Geral, é um álbum visual. Mas normalmente é algo que o artista está falando ali, está partilha conosco aqui está ali, mas é algo que está custando seu, a nível de produção, não sabemos, mas tem uma equipe, só para lembrar o nome, full house, que está trabalhando, mas o que é aquele investimento ali, a nível de audiovisual? De fato, eu estou custando seu, para gravar, pagamentos de pessoas, e na música americana, para fazer mix e master, aquela altura custa, é cansaço, custa chamar, na fim, todo é um trabalho de qualidade. Então, e o investimento custa disposto também, a fazer também? Vale a pena, vale a pena. Fazer investimento, e você ganha com ela e posso. E, Big, hoje em dia, você está conseguindo viver de música? Pois é, e graças a Deus, hoje em dia, minha música está ajudando, e ainda consigo ajudar pessoas próximas de mim. Tudo, coisa que nunca esperava acontecer um dia, mas graças a Deus, minha música está pronto, ainda vive direto, estava, ela ainda consegue ajudar pessoas em Alaro, que ela é trechando um super contente. Não é do círculo, que assim é? Pois é. Que ela é sábica. Não, achei muito difícil. É importante que não tenha um artista que fale disso, quando ele assume algo como profissional, naquele que tem de melhor, acima de ir de Santiago, é fazer uma afirmação de uma pessoa, que estava falado, tem que ir para um lugar, uma pessoa está pedindo para dar música, então é o único algo que tem para vender. Então, parece que é pedindo para dar de graça. É, assim é um arquiteto, assim, mas pedindo um taxista em Buleia, gente, pedindo um dica, e você está pedindo uma coisa, que é o único que tem para vender, é o nosso trabalho, é o nosso, é o nosso, é o nosso, apresenta, fala, fala uma coisa ali. Tudo trabalho tem que ter respeito também, não é verdade? E você está sempre respeitado? Sim, graças a Deus, nós temos respeitado mesmo, e quem que é a sua maior referência, assim, a nível de música? Minha música mesmo, eu gosto de rap misturado, eu gosto de rap trançado com a tradição de terra, não é? Minha referência é que eu sou no rap, é que eu sou a tradição, geral, eu gosto de dizer que eu sou a Reinalda demais, não é? Agora, referência no rap desde sempre, então eu vivo cheio de B, Tino e Doc Sun, um rapaz lá, influenciando tchau na Rebs, desde puto, não estou vendo que esse rapaz lá está cantando, já não queria, acho que é o mesmo que está pondo a trança, que a língua varia o que for. E a nível tradicional, pois, Jean-Ongelmo gosta realmente de tradicional, quem é que sempre se embutou já? Zé Canha Renal, Zé Canha Renal, Zé Canha Renal, ok, Cedreto, Gênes, ainda não estou tendo tempo de conversa ali, mas ainda com o Obigui, pode-se dar vontade, ou estou comendo outra coisa, não? Estou com merosa? Tranquilo, primeiro burcão. Eu estou comendo outra coisa, então, portanto, não estou convidado a bem, tomar o pequeno almoço, fazer o pequeno almoço ali conosco, no nosso balcão, e enquanto isso, nós também sabemos, aqui no Mancha, a nível de estado de campo, dentro de nós, aqui para ela, como vai.